Hoje eu vou apresentar para vocês essa plantinha aqui que a gente tem muito carinho, que é o ginseng brasileiro, é a nossa Fafia glomerata. Ela é considerada um elixir da vida, uma planta bom para tudo. Então nós temos ele plantado num sistema agroflorestal aqui. Os princípios medicinais dessa planta estão concentrados nas raízes, então leva pelo menos de dois a três anos para essas raízes ficarem boas para consumir. Ela pode ser consumida in natura, ou ralar ela e transformar ela em farinha. Colocar um pouquinho num copo d'água, diluir e tomar isso, uma dose diária. Lembrando que toda planta medicinal é bom você fazer intervalos de uso. Você usa um mês ou três semanas, dá uma pausa e depois você usa de novo. Se você sentir a necessidade. Mas é uma planta que vai trazer muitos benefícios para nós, principalmente na disposição, na vontade de ter vida. Por isso ela é considerada o elixir da vida.